Olá família, sejam bem-vindos a esse conteúdo de hoje, onde estarei falando sobre o Agenor e a sua capivara filó. Pois é, olha só, o que é que está acontecendo? O Ibama quer que o Agenor devolva a capivara ao meio ambiente e falaram até em mutar o mesmo. Mas o que é que acontece? Existe uma questão aí. O Agenor mora na beira do rio, na Amazonas, ele mora na beira do rio. E o que é que acontece? A capivara mora no rio, ao lado da casa do Agenor. E por ela ser cuidada desde novinha, ela pegou um amor pelo Agenor, pela família do Agenor. E acaba que a capivara entrando dentro da casa do Agenor, ele brinca, ele toma um banho no rio com a capivara. E esses dias agora, ontem, o Ibama falou que o Agenor está errado por fazer da capivara um bicho pet. Mas o que é que acontece? Existe uma questão. A gente sabe que tem um peixe grande aí por trás de tudo isso. Tem pessoas que não querem ver o Agenor crescer. E o que é que acontece? O Agenor, quando ele começou a postar vídeo com a capivara, ele estourou no TikTok, no Kawai, no YouTube e em todas as redes sociais. Então, existe alguém que não quer ver o sucesso do Agenor. Mas, o que é que acontece? Olha só. Vamos prestar bem atenção, certo? O Agenor, ele mora na beira do rio, lá na Amazônia. E a capivara mora ali no seu habitat também, que é o rio, que é aquela área ali de mato. Então, como é que ele vai devolver algo à natureza, que já está lá na natureza, que já está no seu habitat, certo? Só porque a capivara entra dentro da casa do Agenor, da família do Agenor. E muitos estão achando isso errado. Mas, olha só, existem pessoas que, nesse momento, agora estão matando capivara para comer, estão matando capivara só para matar, estão matando cachorros, matando gatos, matando todos os animais aí, todo tipo de animal, só para ver a maldade. E a lei não toma providência. Eu não quero justificar uma coisa com a outra, mas, o que é que acontece? A gente acredita que o Agenor, ele não está errado em si, por gravar com a capivara, por cuidar da capivara, alimentar a capivara, como a gente vê em vários vídeos do Agenor. E isso, a gente não vê questão de levar o Agenor a ser multado em R$17 mil, só por isso. A gente sabe que dentro do nosso país existem coisas muito, muito mais absurdas do que isso. Infelizmente, a justiça não multa, a justiça não faz nada. Infelizmente, é como eu estou falando, existe um peixe grande aí que não quer que o Agenor cresça nas redes sociais. Mas, que ele não, né, chegue aí a um patamar elevado dentro das redes sociais. Porque, dentro de dois dias, o Agenor estourou dentro do TikTok, Kawai e YouTube, certo? Mas aí, né, é como se diz, né, o Brasil é Brasil. E aí, infelizmente, está acontecendo isso com o Agenor. Mas, né, lembre-se que a capivara já vive no seu habitat natural, que é o rio ali, que é ao lado da casa do Agenor. Então, uma coisa liga a outra. O Agenor sempre está com a capivara, a capivara sempre está com o Agenor, mas ela sempre está no seu habitat natural, tá certo? Então, hoje aqui, eu vim, né, trazer esse resumo para vocês. E, se vocês concordam com o que eu falei, comente aqui. Se não concorda, deixe o seu comentário também. Mas, e aí, deixe a sua opinião aqui abaixo também, tá certo, família? Então, é isso aí, né, é o Brasil que nós vivemos. O Agenor, só por cuidar da capivara, né, e crescer como cresceu rapidamente aí nas redes sociais, com o vídeo da capivara filó, né. Infelizmente, agora, né, o Ibama quer que o rapaz devolva a capivara ao meio ambiente. Apesar do que ela já vive no habitat natural dela, que é o rio Amazônia, ali, do lado da casa do Agenor, tá certo? Então, valeu. Quem não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like e deixa o seu comentário. Valeu, família! Valeu, família!